Barulhenta, alegre e pequeno. É dia de clássico, Palmeiras e Corinthians, mas nem parece. Só 21 mil pagantes no Morumbi. Espaço de sobra. No número de convidados, a festa deixou a desejar, mas o aniversariante do dia não pode reclamar dos presentes que ganhou. Galeano estava completando 27 anos. Não parece estar ouvindo os cumprimentos de Filipão. Mas ouviu o parabéns a você dos companheiros depois do gol de Paulo Nunes. Esse gol foi pra ele, pra ele sempre lembrar que Paulo Nunes sempre mata o Corinthians. Durante a festa, Galeano arrumou companhia. Não desgrudou um segundo de rincol. Conversaram, se divertiram. Era pra tirar a atenção dele do jogo, porque eu tava marcando homem a homem, né? E onde ele fosse eu tinha que acompanhar. Se ele saísse de campo eu tinha que ir junto. Teve presente repetido. Ney derrubou o Jackson. Pênalti. O goleiro foi expulso. Maurício entrou e tentou todos os argumentos. Mas o que ele falou pra você? Deixou pegar. Falou deixou pegar. Mais um gol pra Galeano. Que agora distribuiu abraços. O Corinthians fazia de tudo pra acabar com a festa. Mas teve outro gol do Palmeiras. Agora de Oseias. E teve outra comemoração bem-humorada. Qual a comemoração? Matando o gavião. E o aniversariante lá? Feliz da vida. Quanto a festa? Excelente. Quem não gostou nada foram os corintianos. Os protestos começaram nas arquibancadas. O gol de Marcelinho não refrescou nada. Ele não comemorou e foi o jogador mais xingado pela torcida. Na saída do estádio, os protestos continuaram. Marcelinho, eu que fodeiro. Eu tô sabendo que você só quer dinheiro. A família de Marcelinho teve um esquema especial de segurança pra deixar o Morumbi. Ele aparentava tranquilidade no vestiário. Nossa equipe, ela tá classificada pra próxima fase da Libertadores. Aí, às vezes, você não entende esse tipo de manifesto. É meio estranho, né? É meio estranho. Porque o meu trabalho é dentro de campo. E o torcedor, ele tem o direito de se expressar da forma que ele quiser. Marcelinho deixou o estádio cercado por seguranças. Num clima tenso. Uma hora e quinze minutos depois do fim do jogo. O namoro de Marcelinho com a torcida está em crise. E a reconciliação, cada vez mais difícil. Ô Marcelinho, seu pipoqueiro, eu tô sabendo que você só quer dinheiro. Eu tô sabendo que você só quer dinheiro. Eu tô sabendo que você só quer dinheiro. Eu tô sabendo que você só quer dinheiro.